Mihao, seus especialistas fajuto em China! Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, pra mais um vídeo do Pablo Marçal falando de China. Ei, estamos muito empolgados. Toda hora alguém me pergunta, mas... Ele fez aquele procedimento no rosto, né? Como é que chama esse de deixar a cara mais... Harmonização facial? Ele fez, né? Ele fez a harmonização facial. Porque se a gente pega um videozinho dele mais antigo aí, a cara dele não tava essa cara quadrada aí. Você tem tudo. Por que você quer mexer com isso? Cara, se eu tivesse tudo, eu não ia mexer. É certeza que ele fez a harmonização facial. Essa linha cara de quadrada aí, de príncipe da Disney, ele não tinha isso aí, não. Quero ser de um país de primeiro mundo. Não faz sentido. A gente é muito mais rico do que os Estados Unidos. Só que a cabeça dos caras é mais evoluída que a nossa. O que me conforta saber é que, por exemplo, o povo africano, eles estão longe do que a gente já conquistou. O que me conforta é que os africanos estão longe do que a gente já conquistou. Nossa senhora, maluco. Nossa senhora. Por que eu fui assistir isso aqui, né? Por que eu não parei pra jantar, né? São oito horas da noite. Por que eu não fui... Por que eu não fui comer, né? Eu comprei essa água aqui, mas a tampinha, ela nunca fecha direito e o gás vaza tudo. A gente também não... Não dá pra ser feliz com nada mesmo. Por exemplo, o país que eu tô servindo, a Angola. Tô servindo Moçambique, Angola, Nígia, Nigéria e alguns outros países. Servindo o que, cara? Os caras, eles tiveram a independência deles. Vocês acreditam mesmo, assim, de verdade. Vocês acreditam que esse cara tem algum negócio, assim, negócio de verdade com esses países africanos todos? Como ele diz que tem negócios em Shenzhen, em Xanghai? Vocês acreditam? Em 1975. Eles estão muito atrasados lá. Pra você ter uma noção, assim, minha análise, tá? É pessoal. A Angola tá, tipo, 40 anos atrasada em relação ao Brasil. E a gente tá 40 anos atrasado em relação aos Estados Unidos. Atrasado. Defina o conceito de atrasado. O Brasil tá atrasado em relação aos Estados Unidos. Em que sentido? Os Estados Unidos não tem SUS, por exemplo. Quem que é atrasado nessa história? O PCC tem negócio. O PCC tem bastante negócio, né, cara? O PCC tem negócio no mundo inteiro. O PCC tem ligação, muita ligação com a máfia italiana. Lá do sul da Itália, lá a família do Dom Corleone. Sabe o que que me choca, irmão? Ah, o que que te choca? Conta pra nós. Pegar o PIB de 1990. Se você estudar isso aí, você vai pirar com o que eu tô falando. Ah, lá vem. A mesma argumento tosco do outro vídeo. A China tinha um PIB menor que o Brasil. 2030, a China é a maior do mundo. O que que esses caras fizeram? Não foi o comunismo que salvou eles. Não, imagina. Foi o metacapitalismo. Ah, é o mesmo argumento burro do outro vídeo, né? Não foi o comunismo, foi o metacapitalismo. Negócio que só existe na cabeça do Pablo Marçal, né? Esses caras falam com a boca deles. Eu tenho negócio na China. Eles falam um país, dois sistemas. Eles chamaram... O cara tá pegando o conceito de Hong Kong, que é um país, dois sistemas, né? E aplicando isso de alguma forma dentro da China, que isso não existe dentro da China. Esse conceito de um país, dois sistemas, é a forma como eles gerenciam Hong Kong, é a forma como eles gerenciam Macau, e é a proposta deles pra gerenciar Taiwan. Isso dentro da China não existe. Algumas famílias, aí começa a pessoa de esquerda, começa. Bilionário tem que morrer. Aí ele escreveu onde? No iPhone de um bilionário. Usando a internet de um bilionário. Sentado no sofá de um bilionário. É assim, o meu iPhone é meu, tá? Não é de um bilionário, não. Eu não peguei nenhum telefone de bilionário nenhum. Esse é o meu iPhone. E não foi um bilionário que desenvolveu o iPhone. Muitas das tecnologias do iPhone, inclusive, foram desenvolvidas por empresas estatais. A internet foi desenvolvida por estatais. No caso, o Exército dos Estados Unidos. Já dizia o grande hoje no Marcelo Militar, os Estados Unidos. Sabe, não foi um bilionário que tirou a ideia da internet do bolso. Inclusive, a ideia de internet é muito mais antiga. E não foi um bilionário que inventou o sofá, né? Olha a ideia do cara. Ele senta num bilionário, num sofá de um bilionário. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. E não tem uma pessoa pra olhar e falar pra ele assim, ô cara quadrada. Isso aí não tá fazendo sentido nenhum, cara. Assistindo a televisão de quê? De um bilionário. Usando a roupa de marca de um bilionário. Como se esses caras tem que morrer, mas vai morar na aldeia? Acho que eles não falam que tem que morrer aqui. Não, fala. É, tem os de extrema. Os de esquerda e os de extrema. Os de extrema quer que morre e o outro acha nojento. Mas os dois estão na mesma linha. Porque assim, é o bilionário que... Primeiro é o bilionário que tem as ideias, né? É sempre assim. O bilionário que tem a ideia. O bilionário que tem a ideia mágica de, nossa, eu vou fazer um iPhone. Eu vou criar umas tecnologias aqui de touchscreen e tal, não sei o quê. Tudo isso saiu da cabeça do Steve Jobs. Não foi o Steve Jobs que pegou um monte de patente, né? Juntou um monte de ideia, um monte de designer, um monte de engenheiro foda. Não, não foi isso. Foi o Steve Jobs que tirou a ideia da bunda. O Elon Musk é a mesma coisa, né? Ele comprou a Tesla, ele comprou a SpaceX, ele comprou todas as empresas. Ele não criou essas empresas. Ele comprou. Mas tudo bem. E aí o bilionário que produz, né? É o bilionário que produz a televisão do Paulo Marçal, é o bilionário que produz o relógio dele, a camiseta dele. É um bilionário. O bilionário, ele não está num iate na Riviera Francesa, enchendo a cara de pó e cachaça. Ele está lá trabalhando na fábrica, junto com o pião, suando, né? Trabalhando em pé, 12 horas por dia, num turno. Porque é o bilionário que produz. Porque assim, como a gente sabe, né? Isso inclusive aconteceu muitas vezes na história. Quando um bilionário morre, a empresa acaba. Tanto que a gente vê aí Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem o quê? Cento e poucos anos. A Coca-Cola tem cento e poucos anos. Todas essas empresas, elas estão até hoje, porque o cara que fundou, ele é mega bilionário e ele vive para sempre, né? Porque se eles morrerem, acabou a empresa. E os caras de direita... Ah, cara, para que se trem, mano, de esquerda e direita. Foca para o alvo. Vamos nos tornar uma nação governalista, onde o povo governa, onde as pessoas cresçam. É legal, mas na China, você falou até remontando um pouco o início da conversa, né? Que você falou, pô, as sobreprefeituras, quem conhece? Olha aí, vocês façam um favor, tá? Vocês façam um favor, dê um like, tá? Deixa like aí, deixa like no vídeo, deixa like na live, deixa like em tudo quanto é coisa aí. Porque é muito sofrimento ver o burro do Pablo Marçal falando. Na China, a participação do povo, ela é muito mais próxima da política, porque você tem, sei lá, você tem uma aldeia ali, um vilarejo, você tem um representante daquela aldeia, daquele vilarejo, esse representante, junto com os outros, vão escolher. No caso, sei lá, sobreprefeituras, vão escolher o prefeito. Então, não é aquele voto direto. Mas você tem, você sabe o que está acontecendo mais próximo à tua realidade. Putz, na minha casa alaga, quando chove, é um buraco. É bem isso aí mesmo. O que o cara está falando é 100% certo. Braco na rua, é a escola, aqui não tem professor, não tem giz. Cara, a China de 1990 era outra China. A China de hoje já passou os Estados Unidos. O Marçal, ele não tem nenhum conhecimento. Ele diz que entende de China, que manja de China, porque tem um negócio, gente, gente, Xangai. Ele repete o mesmo argumento. Ele está repetindo a mesma coisa de gente. Olha, a China de 1990. Fala mais alguma coisa aí. Traz algum conteúdo isso aí. Não traz, né? Traz. Os caras estão investindo em infraestrutura em todos os outros países. Eles investiram em infraestrutura. Olha a rota da CD. Até dá no talo. Eles gastaram em três anos mais cimento do... É, as únicas coisas que eles sabem da China é esse três anos gastou mais cimento que os Estados Unidos gastou em 100 anos. Que os Estados Unidos da América em 100 anos. Está vendo? Os caras fizeram o regaço. Eles falaram, chega, não precisa mais investir em infraestrutura aqui. Vamos pegar os países subdesenvolvidos, tipo o Brasil, e vamos investir em infraestrutura. Os caras querem... Eles não querem passar com o navio no estreito de Draker, que é abaixo da Argentina, porque lá é o lugar onde mais tem naufrágio no mundo. Drake, não é Draker. E não é que a China não quer mais gastar com infraestrutura no país. A China continua gastando. Só que tem um limite, né? Existe um limite para quantos prédios eles conseguem construir, para quantas pontes eles conseguem construir, para quantos túneis tem que construir. E aí, óbvio que a China pensou, bom, a gente pode exportar esse conhecimento para outros países. E essas empresas são estatais. As empresas elétricas, as empresas de gás, as empresas de construção gigante, é tudo estatal. Empresa chinesa que está comprando empresas de energia no Brasil é empresa estatal. Não é um bilionário chinês que saiu daqui, foi aí no Brasil, participou de um leilão e falou eu quero comprar essa empresa, né? Não é um bilionário chinês que está construindo mil escolas no Iraque. O cara não está assentando tijolo. Não está colocando telhado na cumieira da escola. Não é assim que funciona. Eles vão cortar o MEI, cara, da América Latina. Com trem. Com trem. Eles que estão bancando. Você vai em vários países, cara. O que eles estão fazendo na África? Tem países africanos proibindo investimento chinês porque já entendeu que os caras vão tomar tudo. Isso nunca aconteceu, né? Muito pelo contrário. Isso aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez vários investimentos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E quando os países não puderam pagar, o que eles fizeram? Ah, então a gente quer esse pedaço de terra aqui, tá? Para a gente colocar uma basinha militar. Aí, tipo, a gente ajuda vocês, a gente protege vocês, vocês pagam a dívida e está tudo certo. É assim que tem, sei lá, quantas bases militares dos Estados Unidos pelo mundo. Esse é um dos motivos, né? Essa é uma das formas que eles arrumaram. Ele está definido literalmente o que os Estados Unidos fazem. Até hoje a China não tem isso. Não tem. A China não tem essa coisa de, nossa, armadilha da dívida chinesa, nós vamos tomar metade do seu país. Eles foram para o outro patamar de jogo. O que antes norteava o mundo economicamente, que é o petrodólar, os caras pararam com isso, mano. É a China que vai mandar. O que a Rússia não deu muito certo. Não vai dar. Os caras estão se juntando porque, mano, o nosso inimigo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai ruir perto do que os caras estão construindo. Até que enfim, né? É uma questão de mudança de mentalidade. Mas aí, nesse sentido, você acha que vai... Mudança de mentalidade. Cara, a China sempre foi assim. Não teve mudança de mentalidade. O que é que teve? O que é que teve? Teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, os países que eram um bando de colonizadores safados, como a França, a Bélgica, a Inglaterra, eles não tinham mais condição de manter as colônias. Porque as colônias, a grande parte das colônias, eles nunca aceitaram de boa colonização. Sempre teve revolta. Inclusive, Hong Kong. Teve revolta em Hong Kong. Teve revolta em Taiwan. Sempre teve. E aí, como esses países não tinham dinheiro, não tinham estrutura, não tinham soldados, né? Porque muitos morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Esses movimentos revolucionários de independência, eles ganharam muita força. E aí, começa um movimento de independência gigante depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, hoje, a gente está vendo a Europa indo para o buraco porque eles não têm de quem sugar. Porque é um bando de sugador safado. E os Estados Unidos estão indo no mesmo caminho. Esses países só são extremamente ricos porque eles roubaram demais do resto do mundo. É simples assim. Tá? Simples assim. Hoje, eles não têm mais essa estrutura da colônia gigantesca para manter o império funcionando? Acabou. É isso que está acontecendo. Não foi mudança de mentalidade. Foi o mundo mudou. Dá a pena a gente se aproximar da China? A China é o nosso maior comprador. A gente tem que aprender com eles. O que a gente precisa é defender nossas indústrias e nós vamos ficar sem os empregos. O que a gente vai ter que fazer? Vender produto chinês. Então, nós vamos parar de produzir e vamos virar um país que vende. Espera aí que eu já mando já. Espera aí. Cadê o canal do link? O canal do link não. O link do canal inglês. Cadê? Eu tenho um canal inglês, né? Para quem não sabe. Então, quem puder dar uma força, assistir os vídeos. Deixa eu postar aqui. Vai estar no comentário. Vai estar aqui na descrição também. porque depois alguém vai pedir. Então, quem puder assistir lá. Porque todo dia tem conteúdo de maluquice em inglês. Todo dia. Não. Nós temos que ser um país que cria. Que registra suas criações. Que vende tecnologia. A gente não vende tecnologia. Nós não temos um carro brasileiro até hoje. Nós não temos uma marca de computador brasileiro até hoje. Qual que é o problema nosso? Ok. Aí eu concordo com ele, em parte. O Brasil não deveria ser refém de tecnologia dos outros. Mas, de que adianta criar um computador brasileiro quando a China já está muito avançada nisso e produz muito mais barato? Não vale mais a pena, sabe? O Brasil tem que investir em tecnologia que os outros já não produzem há sei lá quantos anos. Não adianta mais fazer computador. Sabe? Não. Tem que investir. Quem fala isso, inclusive, é o Nicoleles. O Miguel Nicoleles fala justamente isso. Que o Brasil deveria investir em tecnologia que os outros já não estão muito, muito mais avançados que o Brasil. Nacionalizar é uma coisa. Pegar as coisas pelas pedaços e falar que montou aqui e colocou uma marca. Isso aí não é brasileiro. Mas tem até que toy. Todo mundo faz isso. A Gurgel. O cara da Gurgel morreu de desgosto. Porque fez um colu das indústrias. Só ele e o Santos Dumont. São automobilísticas para não servir peça para ele. O que aconteceu? O cara, em 1970, já tinha desenvolvido carro elétrico, mano. Nós somos um gênio, mano. Não. Não. Carro elétrico. Carro elétrico. Foi desenvolvido há uns 100 anos atrás. Tá? Não foi o cara da Gurgel que desenvolveu o carro elétrico. A ideia de um carro elétrico é muito antiga. Mas muito antiga. Só que a gente sabe que existe um lobby do petróleo por trás boicotando o carro elétrico há praticamente 100 anos. Então não é o cara da Gurgel que desenvolveu o carro elétrico. Inventaram um avião com o Santos Dumont? Foi o governo militar para o treguista, né? Não foi só eles, não. Foi exatamente o colu. Porque, mano, esse cara era com esse carro. O carro andava bem devagar na época, né? Esse cara ia sozinho, peitar o sonho. Não, ninguém vai te oferecer. As montadoras não eram brasileiras, né? Não, e nem são mesmo. Aí eu vi um brasileiro fazendo isso. Ao invés da gente abraçar um cara, faz o quê? A nossa última marca de carro era a Troller. Aí, ó, então, nessa parte eu concordo com ele, né? Lá nos anos 70, quando tinha Gurgel, depois quando veio o Troller, tinha que ter o governo investindo, né? Que é justamente o contrário do que esses caras querem. Tinha que ter o governo investindo. As empresas chinesas, BYD, Xiaomi, Huawei, qualquer empresa grande chinesa que vocês querem falar, TikTok, a própria empresa que eu trabalho, elas só chegaram onde elas chegaram, porque teve financiamento estatal, muito governo por trás, muito dinheiro estatal por trás, sabe? Financiando. Todos os bancos grandes chineses são estatais. Mas, na cabeça de gente como o Pablo Marçal, não, foi um bilionário que teve uma ideia, foi lá e, inclusive, o bilionário foi lá e fez lá o TikTok, toda a programação do TikTok, né? Como a gente vê naquele filme do Facebook, o Marcos Zuckerberg escrevendo todo o algoritmo num vidro. Parece que funciona assim mesmo. Tinha um incentivo fiscal, a Ford veio pra cá, comprou ela pra abraçar o incentivo fiscal, acabou o incentivo fiscal jogando ela no lixo. Na época das gigantes nacionais e tudo mais. Bom, tem a Embraer, né? Isso, de alguma maneira... A Embraer já foi embora, ela é americana agora. É, a Embraer é o que que é? Estatal, né? Tá bom, chega de Pablo Marçal, chega porque eu preciso jantar também. Tá bom, chega desse cara aí. Tchau. Tchau.